E aí galera, olha os pintinhos, olha o gancho tão solto aqui, olha Bonito, né galera? Olha aqui, esse aqui, olha Coideira negra Esse aqui, esse, pra falar a verdade, nem sei direito se é coideira negra Pretão, hein? Bonitão, hein? Olha só Vitor, não sai daqui de dentro Já tava perto, porque já vai aqui direto, corre na torre É Eu não acredito, olha Esse é meu, olha Esse é meu também Essa narração de postura aqui, olha Esse aqui é bonito, esse aqui é bonitão, hein? Olha, pretão é esse galera, olha Assim pequeno eu tenho coragem de pegar Que raça que é esse daqui, olha Eu não tenho, ele parece que é caipirão Caipirão? Nossa, ele é bonito, ó, pretão, olha É lindo, tá pedindo mais, hein? Sai, quase Aquele mais pequeno aqui eu também Olha, esse aqui tinha aqui, que bonito Eu tinha mais, ó, lembra, pai? Lembra, Tico? Caipirão, ó, pretão, ó Eu tinha mais agora, lembra, pai? Muito da hora, hein? Põe ele aqui pra comer Deixa eu pôr ele aqui Pescoço pelado Pescoço pelado Põe pra comer Não, essa fritada aí não é a fêmea A mãe é a mãe desse pequeno Esse cabeça preto, ele é macho Esse aqui é a mãe dele Que pequenininho Tá pequenininho Aqui parece um saco Aqui parece um saco Então Eu achei que era um saco Ó, tem de lado Esse aqui pegou agora, né, ó, no salpão? Aqui, ó Acho que deve ter sido É Samuel que deixou aí armado, viu? Aí, ó Até foi ele que deixou armado e pegou Ele pegou agora, né, ele tá bem arisco Eu esqueci Tomazinho, ó, cadê ele? Ele saiu, mas um amigo dele foi atrás de um camaleão Esse camaleão não tá de embuide, então lá Ele gosta de ficar de um macho e pegar com esse de um macho só Lembra que tem um desse, na vaga minha galinha? E tem outro O Samuel? É o de 19 anos, perdão Ele tava aqui, o dia que ele chegou, tá estudando depois, viu? Olha lá, ó, brigando Abriga, abriga Ah, abriga Ah, abriga Se não filmar daqui a briga aqui, galera A treta aqui dos pintinhos E eu, aqui eu tô ferrindo, né? Um, aqui eu tô patro, ó,先 tá? Ah, não é? Um, aqui eu tô e feio, né? Ah, eu tô e feio aqui, né? Essa aqui eu tô te двor, tô e feio aqui, né? É parece que é, né? É parece que ele tá um macho só E aí? É? A iguinha. Vai esse negócio. Olha aqui ó. Olha aqui. O que é? Cabrito. Não, a cabeçada. Vai fugir ó. Segura mano. Vai fugir. Segura. Pedreiros. Pedreiros aqui ó. Querendo comer. Cinco pedreiros. Dois labelrugos. Três labelrugos. Pescoço pelado. Caipirão. Peixe tão gordinho hein. Bonito hein. A grossura da perna do bichinho ó. Ó. Chega. Chega. Gordinho. Gordinho demais. Pode. Olha aquela. Essa galinha aqui galera ó. Pretona ó. Galinha pretona hein. Bonita hein. Pesco. Caipirão. Ó. Tá lá no canto. E as outras aqui ó. Gordinho. Cadê? Cadê? Cabretinho. Olha aí, olha aí Sim, aqui é da frente É do meu tio Tá bom, bonitinho, galera É, é do meu tio É, é do meu Muito bom, galera Olha, de ver isso aqui, olha Criação de galinha, galera, olha Que é uma terapia Pra alma, galera, é muito bom Criar galinha, hein E ver eles assim, ó Comendo, ó, enchendo papo, ó Ó o pescoço pelado, ó, o papo tá cheio, né Muito bom, galera Olha aí Achei top esse, hein Se não fosse tão longe, ia comprar na mão do rapaz Aqui, galera, ó Esse é bonito, hein, grandão Bonito, todos são bonitos Olha aí, olha Chegar gordinho, gordinho, hein Ó Ai, olha aí A gente não vai agarrar, não vai agarrar, não vai agarrar. A gente 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 vai agarrar.